Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar o hambúrguer que eu mais gosto de comer. Estão me pedindo muito, perguntando qual é o restaurante que eu mais gosto de ir. E eu já vou falar pra vocês, eu gosto de comer no Burger King e eu sou fã do Veg Burger. É um hambúrguer vegano, o Veg Burger ele é de pão integral, o empanado é de batata com champignon e que ele tem o recheio que substitui a carne por shimeji, shiitake e queijo. É, ele também vem com mais queijo, é muito queijo galera. Vem também com cebola, tomate, alface, ele é muito gostoso esse Veg Burger. Eu assim como já, ele já tem uns 3, 4 meses e eu gosto muito do sabor do Veg Burger. É um sabor muito diferente, muito gostoso. Vale a pena você experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, é muito gostoso esse hambúrguer Vale a pena você experimentar Se você já experimentou o Veg Burger no Burger King Deixa seu comentário aí embaixo, tá? Pra poder te responder e saber o que você achou Se você gostou ou não Dá like nesse vídeo E se inscreve no canal pra novos vídeos, hein pessoal? Espero a sua inscrição Até o próximo vídeo, tchau!